Já estou fazendo mais vídeos aqui no canal, o vídeo de hoje é Motovlog Brasil Na verdade, esse Motovlog Brasil aqui é com dinheiro infinito É, vou abrir com dinheiro infinito, né, normalzinho Deixa o like, se não for inscrito, se inscreva no canal pra fortalecer E clica o sininho lá embaixo pra receber os vídeos de novo Escolher a moto, minha moto pra mim é a CB1000, a CB1000 já era Na verdade, esse aqui não, esse aqui tem dinheiro Ah, sei não, estou doido aqui Estou falando de um vídeo aqui do meu amigo, o Elio, se inscreve no canal do Elio também aí Oh, já vi se pára sem nada Vou acompanhar o meu, deixar ela chave Pra ter que rocha Olha o tom Depois galera Vou tá fazendo o vídeo É mexer É como botar Pessoas no MotoVlog Brasil Inscreva-se no canal de Cleitinho do Grau também E o Elio não já disse do teu Elio Vai mandando aqui Eu patrocinar o canal dele Se eu já patrocinei agora Eu tô patrocindo agora de outro De FIFAR E... Vão me trevo Vete a fã 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 Fã Vete a fã Vete a fã Vete a fã Vete a fã o chá branco meu companheiro a placa também o bicho não vai prestar longe que a placa do trabalho direito o canal e já eu acho que vou deixar esse oi é isso aqui e se também hoje ela tá não chamo fio E o vídeo vai dar uma fuga da polícia aqui Não é só para nós ver se o cara da polícia é mais fixado para ver mil Também lembrando que eu estou a ver mil Porque eu precisava saber o a ver mil Vamos lá, cala aí Cala aí, Zanpera Roda E o que você não estava no direito de filmar? para a salária salário o policia não pode pagar não não vai pegar o policia não vai mais chegar ali tem uma entrada ali na favela e não vai embora na hora de se embora o BR os policia não pegam não tem que passar a entrada já tem que entrar pra da favela entra na favela os policia se pede como fui preso aqui só pra lembrar tô com dinheiro finito né então não tem problema se você quer escapar da polícia mais ligeiro só pegar pegar uma moto rápida foge da polícia a polícia tenta alcançar vocês vêm pra cá e dá um rolê aqui na polícia a polícia se pede na hora pede em barra teleporte ó quanto é o tracete entra com a moto é duzento só pra liberar a moto é duzento real é do, é é do, é é é é é ae vamos pegar ela de novo que não dá aquela gente do balão não Eita! Pariu, deixa passar. Pariu, deixa passar. Não se matava, hein? Minimal, que sim. Aqui tá bom, né? Tá bom. Eu fico pronto pra... Durante parte da tângela. Aqui, direto aqui. Vou pegar a polícia de novo. Não, não tem, não tem. Outro na favela, os polícia se pegam. Você chega aqui, aí ficam no encontro. A polícia não te pega. Aí fica perdida lá. Se eu tô gravando. Eu tenho gravando a tela. Não é que não... É do... É do... É do... Eita, não fudem já, hein? Uuuui! 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 Olha a polícia, olha. Escamou a polícia. Que mundo da bexiga. Eita! Deu... Que mundo da bexiga! Onde tem uma... Cadê a moto? ... Eita! Cadê a moto? Volte! Onde era? Onde saiu eu? Só andando no meu bilhete Volte! A polícia não me pegou! Já viu o traque esconde do meu lado? Amém! Moe! Tens que aqui... Veio aqui a rolação Já eu mandar ele falar aqui Veja quantos horagravos que já... Já tem outro horagravado que já hein Da pausa Corte Pausa aí Aqui? Galera, isso foi o vídeo de hoje Já é Batei 3 mil likes ou eu trago vídeo de Fifari Ou eu trago motovogo Brasil Com essa moto aqui Mas você tem que deixar like E comentar lá nos comentários Qual o jogo que quer Tchau